Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aula de Reforço do Ticláudio. Veja bem, hoje nós vamos ler nomes de animais domésticos. Aqui está escrito o título aqui em cima, animais domésticos. Nós vamos ler o nome de alguns deles. Vamos lá para o primeiro. Primeiro, olha, eu vou soletrar direitinho para você que ainda não sabe ler. Veja bem que as palavras estão todas separadas em sílabas, olha. Esse O aqui na palavra cavalo tem som de U, tá bom? Esse O aqui na palavra gado tem som de U. Veja bem que a letra O na palavra pato também tem som de U. Veja bem que a letra O na palavra gato também tem som de U. A, B, 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 L, H, A, Lha, Abelha, C, A, K, M, E, M, E, L, O, Ló, Camelo. Na palavra camelo, a letra camelo, a letra camelo tem som de U. C, C, O, C, O, C, O, D, 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 O Agora vamos ler sem soletrar, vamos lá? Aqui nós temos o título. Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você, tá bom? Ah, lembrando, e não esqueça que dia 5 de maio de 2023, portanto dia 5 do mês que vem, nós estaremos aqui fazendo nosso primeiro sorteio em dinheiro vivo pra você. Não fique de fora, tá bom? Você vai deixar nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo o vídeo, tá bom? Então dia 5 de maio será o nosso sorteio, vou fazer um vídeo fazendo o sorteio, tá? Mostrar tudo pra você. E se você for sortudo ou sortuda, não se preocupe, porque eu estarei enviando o seu prêmio. Tá bom? Como é em dinheiro, fica fácil de enviar, para uma conta, através do Pix, tudo mais, tá bom? Então não se preocupe, que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém? Um abraço. Amém. Amém.